Parte de uma iniciativa de cabo-verdianos residentes na Flórida, nos Estados Unidos, e de acordo com o deputado da bancada no poder que representa esta comunidade, esta organização quer apostar mais no desenvolvimento da economia, educação, inteligência artificial e biotecnologia de informações e segurança. Nessas áreas vão sair projetos importantíssimos, mas não está convencido que é possível obter financiamentos excelentes para realizar estes projetos ali na Cabo Verde. Um projeto que a OCDE e o maior partido da oposição consideram ser importante. Só que não está no estado de Rodalho, ainda não tem pouco conhecimento dessa organização, mas todavia qualquer organização do tipo que te ajuda tanto o cabo-verdiano lá na organização, nesse processo de desenvolvimento e na integração lá, é sempre louvável. E se realmente ele acontecer, e se realmente ele pôr foco dentro de Cabo Verde e fazer com que nós, os cabo-verdianos residentes ali na Nogília, teremos a possibilidade de conhecer um pouco ou beber um pouco deste conhecimento, só Cabo Verde tem a ganhar. E é nesta linha que os dois deputados das duas bancadas da diáspora também abordaram sobre a questão dos passaportes. Ambos dizem que houve avanços, mas ainda a necessidade de criação de outros postos móveis para a produção de passaportes e na emissão de fotos em determinados estados daquele país. E quanto ao Estatuto de Investidores Imigrantes, o governo avança que, ao ser implementado, estes terão as mesmas facilidades que outros investidores daquele país. Aquele aspecto que não se trata de trabalho, que não se trata de obter um quadro dentro daquilo que é córico, dos benefícios fiscais que tem, que tem um córico que, acima de tudo, o Cabo Verde ano sabe, que tem tudo o elencar, tudo o que os benefícios fiscais enquadram lá também na nossa diáspora, uma diáspora que está muito ciente de sua relação com o Cabo Verde, mas também que inviste, que inviste ali e que é extremamente importante. Segundo o presidente da Terceira Força Política, se vier a acontecer, será benéfico. Diz que é um recurso que, depois de gerar lucro, fica em Cabo Verde.